MÚSICA Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ragnatips. E aí galera, tudo bem? Eu fiquei um tempo de novo sem fazer vídeo porque eu tive um grande problema na minha garganta, nas minhas cordas vocais. Eu tava rouco, eu não conseguia falar direito e tava muito ruim de fazer os vídeos do Ragnatips. Até o momento eu também não tô muito bem com a garganta, alguns tons mais finos eu acabo não saindo o som, mas enfim, aos poucos eu vou me recuperando. Mas eu tô aqui pra fazer esse vídeo pra informar vocês de um evento interessante que tá acontecendo no servidor, né? Que é o Kickstarter aqui do IRO. O que que é isso? É simplesmente um evento pra que estimulem as pessoas a fazer algumas classes que elas ainda não jogaram, experimentar coisas novas e trazer mais iniciantes aí pro IRO. Como é que ele funciona? Primeiro você vai ter que ter um char de primeira classe, né? Como, por exemplo, essa minha mercadora aqui, a Mayabe, que tá na conta secundária pra vender itens. Tá certo? Então eu vou pegar a Mayabe aqui e vou fazer as quests pra mostrar pra vocês como é que funciona. Vocês vão descer aqui em Slud. E aqui na ponte de Slud vai ter esse NPC aqui, ó. O Jumping January. Você vai falar com ela. Falando com ela aqui. Ela vai dizer que você vai pegar nível com ela, pegar quests até o nível 70, tá? Você vai poder upar aqui até o nível 70 de forma fácil e rápida. Depois, você vai ter que partir pras TIs. Então ela vai perguntar se eu quero participar. Eu vou dizer que eu quero participar. E aí ela vai dizer o seguinte pra mim. Ela vai falar sobre Payon, vai pedir pra eu caçar zumbi e esqueleto. E o bom é que esse NPC, ele te tela pro mapa, ao menos até a segunda quest. Na terceira, com o meu outro char, eu tive que matar selvagem e eu não fui teleportado. Mas então, beleza. Ela me deu aqui a quest pra matar uns bichos. Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Zumbi e esqueleto. Então vamos lá. Vamos matar uns zumbis e esqueletos. E aí vocês vão ter ideia de como que tá funcionando esse evento. E aí vocês vão ter ideia de como que tá funcionando esse evento. Beleza galera. Matei os 20 zumbis e 20 esqueletos. Aí agora você volta aqui na NPC e fala com ela. E olha a mágica acontecendo. Vou até abrir aqui o meu negócio de level pra vocês verem. Olha só. Nível 35 barra 30. Isso é um Kickstarter. E você não paga nada por isso. Então, você vai aqui de novo nela. clica. Clica e ela vai te dar o set de Eden. Tá certo? Ela já me deu o set de Eden inicial. Você não precisa fazer as quests do Eden. Tá? E aí agora você vai lá pra... Pra segunda quest aqui que ela vai te passar. Que vai ser no caso o Elder Willow. E ela vai te teleportar pro mapa de novo. Você cumpre a quest. Volta nela. E vai ganhar mais level. Como aconteceu agora. E isso vai acontecer contigo até o nível 70. Então, boa sorte aí nas quests. E também não esqueça. Depois que você virar transclasse. Depois que você rebornar. Você pode voltar na NPC. E ela vai te colocar direto no nível 70. Ficando mais fácil ainda pra você. Quando rebornar. E galera, olha só. Eu vou começar uma nova série no canal aí. De Ragnarok Battle Offline. Se você nunca viu esse jogo. E você não acompanhou a outra série que eu fiz. De Ragnarok Battle Offline. Jogando de espadachim. Confere no link aí na descrição. A playlist com todos os vídeos da saga. Beleza? E aí a próxima que eu vou fazer. Eu vou jogar de Mercador. Foi feita uma votação lá no Facebook. E votaram pro jogar de Mercador. Então eu vou fazer um merca. E vou zerar o game novamente. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E em breve trairei mais vídeos. Quando tiver coisas interessantes. Coisas legais. Como esse evento aí. Beleza? Então é isso. Um abraço. E eu fui!